Tô aqui Tô topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Quando só olha pra si É bem assim Que é coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Igual essa cinta pra nascer Um maloqueiro disposto a sentar o dedo Só por causa dela Daí eu penso o tempo inteiro E até bate um desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça num convencível Segurar minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não Hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós volta pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Eu acho até que a fé É o suficiente pra vencer Quando junta com amor Fodeu E nada mais é como antes Bem fácil o bastante Pra ver Difícil entender Que o sol de hoje Não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois Deixando esses problemas Pra depois Era só praia Estúdio Os shows lotados Mó clima de paz Revolve Guardado E se tudo der errado Eu vou sorrir Brincar com esse destino Às vezes todo mundo Volta a ser menina E revive Aprende tudo Nessa escola É só lição Tudo é diversão De brincar com nada Senta na calçada E conversa a beceira E a mente bagunçada Com várias paradas E nós de bobeira E de brincar com nada Senta na calçada E conversa a beceira A mente bagunçada Com várias paradas E nós de bobeira Dá pra ser um maluqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu peço o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça num convencível Segura a minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra foder E hoje nós bota pra foder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Faz o que cê quiser Mas inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Lembrou? Amém Amém.